Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de assistir o vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Ali confiava em Ira. Ela está mais confortável com ele agora. Ele começa a compartilhar coisas com ela. Ira e Oron vão até ao mestre da madeira com Ali desta vez. Ira diz que sabíamos errado o nome de Ali. A avó de Fátima o chamava de Alisso. O mestre Eacup também fala. O Alisso, ele era um lutador muito grande, tinha tantos músculos. Ele conta a Ali sobre um herói. Quando Ali volta para a mansão, ele olha seus braços e músculos na frente do espelho. A Fife diz a Nusá que Ali não é uma criança como você pensa, você não vai mostrar muita cara, ela não deve ser mimada. Nursá, ao contrário, cercará Ali com o seu amor. Ele vai até ela e diz olá, sou sua tia, há tantas coisas que quero fazer com você. Ele abraça Ali com força e chora. Priam e Ada conversam secretamente. Priam diz que temos que terminar este suricato. Moisés os ouve e corre para eles em pânico. Moisés entendeu errado. Ele acha que há um rato na mansão. Rato? Onde você viu o rato? Ele grita. Ambos dizem sem mose. Então o mordomo chega e fica com raiva de Moisés por não ser um rato. Oron conta a Nusá a verdade sobre Ali. Ele conta como ela foi separada de Nia e que Nia estava morto. Nursá que chora. Quem pode fazer tal falta de escrúpulos connosco? Quem fez isso? Diz Oron. Vão encontrá-lo e, enquanto isso, Dona Afif está com eles. Esta é a senhora Afif. Oron tenta esconder tudo sem aprender tudo. O mordomo diz a ele. Farei o que for necessário, senhor. Afif diz para se apressar. Ira. Oron e Eli brincam de olhos vendados. Eles vendam ira. Ira encontra Oron e segura seu rosto com as mãos. Oron olha para ele com amor. Esse amor está ficando mais quente a cada dia. Kena sai do escritório. Meren vai atrás dele. Kena diz que foi por engano. Olha, ele não fez de propósito. Meren tem um curativo na cabeça. Ele sofreu um acidente. Alguém do bairro chamado Kazin fez isso. Kena encontra Kazin e grita Kazin de forma limitada e joga a cabeça nele. Então ele se vira para Meren e diz que ninguém pode tocar em você. Sei que percebe que Kena ainda está apaixonado por Meren e tem ciúmes dela. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Desejo-lhe todos os dias felizes. Desejo-lhe todos os dias.